Olha a madrugada é mais alegre entre nessa chocada Carmos a guiar é simpatia, você vai adorar Pela rádio clora, tudo ao vivo, um programa completo Tem gente famosa, muitos prêmios, muita informação Pelas estradas do Brasil, caminhoneiro, amigão Pelo correio sentimental, pra balançar seu coração Venha despertar, pode até ligar Um papo, um amigo, sempre cheio de emoção Sempre na maior, nunca na menor Madrugada, com alegria, sempre com carros a guiar E estamos chegando na Globo Manhã do dia 7 de setembro de 1987, segunda-feira Hoje feriado nacional Hoje comemora-se o dia da independência do Brasil Hoje a lua muda para a lua cheia Às 15 horas e 14 minutinhos, hein? Produção e direção do programa da Vilma Aparecida Guiar Bom dia, bom dia, Vilma Na mesa de som, Onofre Favoto Bom dia, Onofre, como vai? Vai bem Na central técnica, Cláudio Luiz Lovati A direção técnica do Alberto Pastre Coordenação de programação do Pedrinho Vilela A direção geral do Alfredo Raimundo O sucesso na Globo Roberto Carlos, de autoria do Roberto e do Erasmo Verde, amarelo Carlos Aguiar Agitando a sua madrugada Meu amigo, a hora certa, meia-noite e trinta e três Verde, amarelo Verde, amarelo Bota o pé Não me enudo Rádio Globo Vamos com o Samuel Lopes e o Globo no ar O Carlos Aguiar volta daqui a pouquinho Para prosseguir com esta festa que vai até às quatro Rádio Globo Música, esporte e notícia Hipermercado Disco O caminho certo informa Em cinco segundos, linha aberta Para as emissoras que estão autorizadas a retransmitir O Globo no ar Preço baixo só mostra quem tem Amanhã no Hipermercado Disco Desinfetante Pinho Sol de quinhentos mililitros, vinte e sete e setenta Sabão brilhante, embalagem com cinco unidades, trinta e nove e trinta Se você gosta de fazer economia, mas acha que qualidade é fundamental Passe no Hipermercado Disco Hipermercado Disco em Vila Sônia Avenida Professor Francisco Morato, quatro três meia sete Também na Vila Leopoldina, em São Bernardo e Jundiaí Rádio Globo Notícia Em São Paulo, uma hora Direção do metrô poderá exonerar funcionários que participaram da greve O Globo no ar Os bons tempos das fanfarras e bandas parecem que estão voltando aqui em São Paulo Neste domingo, dezoito bandas da capital fizeram um grande festival na Avenida Paulista O primeiro festival de fanfarras e bandas foi organizado pela Secretaria Estadual de Esportes e Turismo O desfile das corporações musicais aconteceu no trecho da Paulista entre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua Peixoto Gomide Depois deste festival, a Secretaria pretende promover um concurso estadual com bandas e fanfarras do interior e capital O presidente José Sarney assistirá hoje do palanque presidencial armado no eixo sul em Brasília a um desfile militar Deverão participar das comemorações do dia 7 de setembro na capital federal Quase sete mil homens representando o exército, marinha, aeronáutica, polícia militar e corpo de bombeios Esposas de altos funcionários do governo estariam se aproveitando dos benefícios do Programa Nacional do Leite Diversas madames estão utilizando os tickets de leite gratuito que deveriam apenas ser distribuídos às mães pobres com renda mensal até dois salários mínimos A denúncia foi feita por um dono de padaria de Brasília que fica perto dos conjuntos residenciais dos altos funcionários do governo Mudança do nome de um trecho da Rua da Consolação cria polêmica Informações com o repórter Walter Gonçalves O fato de o prefeito Jânio Quadros ter dado o nome do poeta Carlos Drummond de Andrade à passarela que fica embaixo do viaduto do chá Está dificultando a pretensão dos moradores da Rua da Consolação? Favoráveis à mudança do nome do trecho compreendido entre a Alameda Santos e a Rua Estados Unidos para a Alameda do poeta Drummond Tiverem aprovado o projeto nesse sentido já em tramitação na Câmara Municipal Segundo Arnaldo de Aderichem, um dos proprietários do Bar Supremo que fica na Rua da Consolação e onde nasceu a ideia de mudança do nome O fato de já existir uma via pública com o nome do poeta dificulta um pouco a aprovação do projeto Porém ele acha que nada impede a cidade de ter duas vias públicas com o mesmo nome Uma vez que segundo Arnaldo, uma das vias é uma passarela Baseado nesse argumento, disse Arnaldo, é que o grupo que defende a mudança do nome do trecho da Consolação Vai tentar a aprovação do projeto pela Câmara Municipal Madrugada com tempo bom em São Paulo, aqui na Rua das Palmeiras, no momento 15 graus A direção do metrô poderá exonerar diversos funcionários que participaram da greve Espaço aberto para as informações com o repórter João Montenegro A diretoria do metrô decidiu exonerar dos cargos de confiança que exerciam na empresa 30 funcionários da companhia por suas participações na greve realizada nesta sexta-feira Além disso, abriu inquérito administrativo para apurar responsabilidades O que pode levar a novas demissões Descontou o dia parado e o descanso remunerado dos grevistas E solicitou da Justiça do Trabalho manifestação sobre a greve O que também pode provocar novas exonerações O presidente do metrô, Antônio Sérgio Fernandes, afirmou que a greve foi inoportuna Assinalando que os motivos alegados para tentar justificar o movimento foram absurdos Daí, segundo ele, as decisões tomadas pela direção do metrô O sindicato dos metroviários, por seu lado, parece ter recebido com tranquilidade as decisões Segundo Carlos Sante, diretor do órgão Uma decisão a respeito do procedimento da diretoria Só será tomada na próxima quarta-feira Quando a categoria realiza nova assembleia Não está descartada a possibilidade de uma nova greve Agora, por tempo indeterminado O Globo no ar, próxima edição às duas horas Fique na Globo Continue ligado na comunicação de Carlos Aguiar Explodindo em mil e cem direções Célio Guimarães Gilberto Barros Paulo Lopes A onda é essa ZYK 694 Vai nessa onda nos mil e cem Rádio Globo São Paulo Sempre ao seu lado Beba, Jurubeba, Leão do Norte Vinho composto com energia concentrada Uma e quatro O programa Carlos Aguiar Abre a direção popular Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O Carlos Aguiar vai até as quatro horas da manhã Com muita alegria Com muito amor Com muito sucesso Alô, alô Juvenal Barros De Guarapiranga Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela preferência Antônio Francisco da Silva Lá de Santana Também ligou pra cá Para o 2526484, né? Alô, alô Meu querido Antônio Francisco da Silva Um abraço pra você Quem ligou pra cá também Foi o Ariovaldo Gomes da Silva Alô, Alê, Melino Matarazzo Muito obrigado pela audiência, hein? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela preferência O telefone que você liga É o 2526484 O endereço pra você escrever Rádio Globo de São Paulo Rua das Palmeiras 315 O CEP 01226 Bairro de Santa Cecília Se o seu carro está precisando De funularia, pintura, tapeçaria Mecânica e reforma em geral É só procurar Mecânica Melo Alves Na Mecânica Melo Alves O seu carro sai novinho E você paga em 4 vezes Sem acréscimo, viu? Mecânica Melo Alves Uma tradição de 30 anos Rua Doutor Melo Alves 79 Telefone 2828160 Repito o endereço e também o telefone Rua Nelo Alves 79 Telefone 2828160 2526484 Carlos Aguiar E o painel eletrônico O placar do sucesso popular Alô, alô Neste feriado de 7 de setembro de 1909 887 Segunda-feira Estamos aqui ao vivo Falando com você Levando muita alegria para o povo, né? Vamos falar no telefone O telefone não para, né? Ô, telefonezinho Telefone legal O telefone famoso da Globo 2526484, né? 2526484 Abre a linha Vamos falar no telefone Alô Alô Estou falando com quem? Com a Silvana Silvana do que, Silvana? É Laura da Silva Silvana Laura da Silva É Tudo bem com você? Tudo bem Tudo mais de clique? Tudo mais de clique Onde é que você mora, meu bem? Parque do Carmo Parque do Carmo, Itaquera? É E a nossa audiência aí no Parque do Carmo, como é que está? É boa É boa? É Você ligou para cá só para falar com o Carlos Aguiar? É Ouve todos os dias o programa? Todos os dias Você gosta do programa? Gosto Gosta da Globo? Gosto Então diga aí, Rádio Globo Rádio Globo Está fraco, hein? É Rádio Globo Rádio Globo E você quer ganhar um presente? Eu quero Então, o que você quer ganhar? Eu quero ganhar um rádio Um rádio de pilha? É Vou dar para você um rádio de pilha, tá bom? É Vou dar para você um rádio de pilha Você pode passar aqui na produção do programa E retirar no horário das 14 às 18 horas Com exceção de hoje, porque hoje é feriado, né? Vamos girar o placar eletrônico do sucesso Girando, girando, girando Apareceu no placar eletrônico do sucesso Paulo Sérgio e Chitãozinho e Choranó Mais um sucesso na Globo Mais uma música bonita na Globo Vanderlei Cardoso Tarde demais Mais uma música, mais um sucesso Pintando no placar eletrônico Roupa nova Volta para mim Minha querida Silvana Laura da Silva Que mora no Parque do Carmo Você fica com Paulo Sérgio Com Vanderlei Cardoso Ou com Roupa Nova? Paulo Sérgio Vai oferecer? Vou Para quem? Para meu filho Qual o nome do seu filho? Douglas Para mais alguém? E a Meire Neide? É Quem que é a Neide? É, Meire Paz de Lima Meire do quê? Paz de Lima O que que ela é sua? Filha Filha? É Um beijo para você Muito obrigado pela audiência Sucesso Olha o sucesso na Globo Uma e nove Uma e nove Uma e nove Uma e nove Uma e nove